A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O dono do jornal não gostou Nascido em Itaparica, na Bahia João Ubaldo Ribeiro formou-se em direito Mas nunca exerceu a profissão de advogado É autor de 10 romances Dois livros de contos E centenas de crônicas Publicadas em vários jornais brasileiros Sua obra mais festejada É Viva o Povo Brasileiro O mais ousado romance Sobre o caldeirão multirracial Onde foi fervido o caldo Que deu origem à nossa gente Televisão não havia Futebol Era ainda amador Lá em Aracaju Enfim, havia pouco o que fazer Havia uma boa biblioteca pública E havia os livros de meu pai Então pra mim, descobrir livro Não foi uma coisa Forçada Ou inculcada em mim Pela educação Foi natural Mas quando eu fiz 6 anos Meu pai entrou em casa Me pegou pela mão E me levou Pra uma escolinha Da vizinhança Do área mais pobre Ia na rua do Cedro Então se chamava Eu cheguei em casa Sabendo suletrar Sabendo E não me contive Eu caí de boca nos livros Eu cheguei da escola Eu não queria fugir daquilo Não foi experiência Intimidante Intimidadora Ou como é lá que se diga Foi uma experiência Que estava me abrindo Um universo Que me era vedado Até então Aquilo já imaginou Aquela loucura Uma casa enorme Entupida de livro E eu podia mexer em tudo Era uma mãe Eu, um menino de Aracaju Que não tinha visto nada E tudo De repente Rapaz Eu fiquei maluco Aliás, foi a primeira vez Que minha mãe disse Uma das frases Que ela mais dizia Que ela mais disse Durante a minha vida Ainda com meus pais Que é a seguinte Ela chamava meu pai De Ribeiro Porque ela conheceu Meu pai na faculdade Não chamava de Manuel Conheceu pelo nome de guerra Na faculdade Ela chamava meu pai E dizia assim Ribeiro Seu filho Tá maluco Foi uma das coisas Que ela mais disse É meu pai Durante a minha vida Então Eu me lembro Que foi essa a primeira vez Porque eu fiquei Encegueirado Eu caí logo em cima Do Dock Shot Aí meu pai Ficou entusiasmadíssimo Em vez de Tentar segurar o Ao contrário Foi e comprou logo O Monteiro Lobato inteiro Jogou em cima de mim E eu carei Um dia meu pai Chegou em casa E meu pai Ainda mais naquele tempo Não era muito dado A discutir Decisões dele Com a família Principalmente Com os filhos Então ele chegou em casa E me disse Me ordenou Que me vestisse Para sair E não me explicou Para que E me levou Sem me dizer Nada Me levou Quer dizer Me levou Ao jornal Que estava sendo fundado Na época Na Bahia E que realmente Inovou O jornalismo baiano Modernizou O jornalismo baiano Ficou um influxo De novidade No jornalismo baiano Então ele era amigo Do pessoal Que estava fazendo Esse jornal E aí falou Que não havia Escola de jornalismo Na ocasião Eu tinha 17 anos E ele então Chegou comigo Com o jornal E disse assim É esse o menino Que eu lhe falei Que diz que sabe Escrever português Então é ele Ou seja Se eu falhasse Era melhor Tentar fugir Para o gabão Que não existia Nessa época Vamos ver Mas para qualquer lugar Madagascar Ou qualquer coisa Assim perto Do que voltar Para casa Tendo fracassado E através E através E através desse jornal Acabei me metendo Com o suplemento literário Acabei me metendo Com os intelectuais De porta de livraria Acabei Quer dizer Glauber já conhecia Desde o central Mas Glauber Não era meu amigo No central Ficou meu amigo Quando eu entrei Para a faculdade de direito De direito E que foi outra coisa Que meu pai fez Com que eu entrasse Ele dizia Que dava ampla liberdade De escolha Mas na verdade Contanto que essa escolha Fosse direito A faculdade de direito Da Bahia Se enchia a boca Até hoje Se eixa Mas na época Não havia Universidade Federal Da Bahia Essas coisas assim Era a faculdade de direito Da Bahia Se enchia a boca Para se dizer isso Porque era a faculdade Venerável E era uma grande escola Realmente Era uma escola De humanidades Então nessa época Havia o centro acadêmico Rui Barbosa O CARB A revista Anglos Era editada Pelo centro acadêmico Pelo CARB E o negócio Era tão Arraigado Entre os estudantes Os acadêmicos De direito Que se constituiu Uma espécie de tradição A faculdade Era dividida Havia duas facções Políticas Entre os alunos A esquerda Ou a direita Não tinha mais partidos Era esquerda Ou a direita A esquerda Tradicionalmente Controlou A revista Anglos Que era Subordinada A secretaria De cultura Do CARB Tanto assim Que a chapa Não era de lista Podia ter votos Separados Que a esquerda Preferia Correr o risco De perder A eleição Para presidente Mas não perder A secretaria De cultura Então quando Entrava um Calouro Promissor Que já se conhecia Mais ou menos Quem era a figura A esquerda Entrava em cima Calouros Promissores Quatro ou cinco A esquerda Via logo em cima Para treinar O infeliz Para ele Logo Ele primeiro Ser redator Da revista No segundo ano De direito E na terceira Redator E na terceira Se candidatar A secretaria De cultura Que era um cargo Tradicionalmente Reservado Ao terceiro ano De direito Então Quando eu entrei Dito e feito Me pegaram Glauber Rocha Que começou Imediatamente Que foi outro Responsável Por isso Porque Glauber Rocha Começou a mentir Furiosamente A meu respeito Por exemplo Ele sabia Que eu falava inglês Que é verdade Que eu falo inglês Desde pequeno Mas não tem nada a ver Com a literatura Mas ele Ele começou a dizer Que quem entendia De literatura americana Na Bahia Era João Baldo Eu não entendia nada De literatura americana Eu não sei o que eu tinha lido Nas minhas Nas minhas maluquices De ler Mas eu não entendia Resultado Fiquei comprometido Porque eu era menino Frangote Querendo aparecer Juntas Moças Querendo Enfim Querendo aparecer Cheio de coisa Adolescente E Glauber Inventando aquela farofada A todo meu respeito Eu incorporei Resultado Tive que entender Bastante Não entendo até hoje Mas tive que ler Bastante E Glauber Começou a me inventar A fazer o que ele Depois fez comigo Já adulto Ele fazia comigo O seguinte Eu já adulto Já casado E ele morando E ele morando fora Da Bahia Ele entrava lá em casa E falava Sempre Sempre fomos grandes amigos Ficava conversando um pouquinho Aí dizia-se Agora quero ler O que está sendo aprontado Com a cara seríssimo Ele gostava muito De cenar as coisas E se você botasse uma câmera Na frente dele Ele imediatamente Posava fazer a cara Então ele fazia Ele assumia aquela postura Dizia-se Quero ler o que está aí Na gaveta Aí eu já sabia Trazia pra ele ler E ele fazia toda a encenação Ele ficava lendo assim Aí eu fazia Glauber Silêncio Estou lendo Aqui Um gênio das letras Sou obrigado a reconhecer Aí eu Ficava E aí ele lê aquele negócio Ficava com a cara Fantástico E tal E começou a me inventar Me comprometer Com aquele negócio Com 17 anos Eu estava no jornal Mas eu não tinha jeito Para repórter Fui repórter de Porto e Hotel Era um fracasso Como repórter Me promoveram a redator Aí era bom pra cacete Porque eu fui um grande Copdesk Peguei a geração Copdesk E aí me deram Me deram O O O O suplemento literário Para dirigir Os suplementos literários Eram importantíssimos Na época Aí Glauber dirigiu No diário de notícias Que era um concorrente Jornal do Bahia Um outro batutino Eu me lembro que a cor deles Era bicolor Só tinha uma cor Para brincar Preto Sendo que o nosso Era mal impresso Uma vez Eu quase sou demitido Porque disse que o jornal Era impresso Em preto Em três cores Preto, branco e borrado O dono do jornal não gostou Mas era verdade E aí eu fui me metendo nisso Dirigi esse suplemento Aí tinha que escrever Eu fico olhando para o céu Assim que o Deus É generoso comigo Porque eu fico cansado Só de lembrar do que eu fazia Numa certa época Eu era chefe de reportagem Acumulando Porque tinha que acumular Não tinha jeito Com funções de reescrevedor De redator Dirigia o Supremo de Literário Escrevia três colunas diárias E uma semanal Eu não posso E estudava direito Quer dizer Como é que eu fui E não podia perder também Na faculdade Chegar em casa e pedir Não tinha também Essa conversa de pedir O que o velho não facilitava Eu escrevi um conto Ou coisa que o valha E publiquei no Supremo de Literário Eu não dirigi o suplemento ainda Publiquei no Supremo de Literário Do Jornal da Bahia Foi uma grande emoção Que eu nunca mais tive A primeira emoção Era o meu conto Ilustrado por um cartunista famoso Francês Que nessa época morava na Bahia Lousier E aí Foi uma emoção Eu passei a noite inteira Esperando amanhecer A noite inteira Esperando amanhecer Para pegar o jornal Nas bancas E aí Saiu esse conto meu E E agradou E tal Nelson de Araúli Trabalhou comigo Mas Nelson Que era mais velho do que eu Contei Eu tinha uma relação Respeitosa com ele Me encontrou na praça municipal E me disse Que estava Fazendo uma antologia De contos baianos Na qual participava Desde Jorge Amado Até iniciantes E ele queria saber A expressão foi dele Ele queria saber Que ele tinha lido Meu conto Tinha gostado E queria saber Se eu era galinha De um ovo só Se não ia fazer outro Se eu não ia escrever mais Ele não me botava Nessa antologia Que ele estava preparando Por encomenda Da imprensa oficial da Bahia Dirigida na época Pelo grande Milton Santos Que teve essa iniciativa Prometi solenemente A Nelson Que eu respeitava E além de tudo Que eu sempre Prezei minha palavra Prometi solenemente Que não seria Galinha de um ovo só Então nessa hora Eu me comprometi Pelo menos a escrever Mais alguns continhos E fui É carma Eu conheci Jorge Por ocasião Do lançamento Desse livro Do que se chamava Panorama do Conto Bahia Nesse livro Jorge Amado Participava desse livro E foi a Bahia Para o lançamento Foi uma coisa prestigiosa E tal Foi um lançamento festivo Eu me lembro Que eu fui De palitox Usava muito na época Eu tinha 18 anos 19 no máximo E com a vergonha Horrorosa De aparecer Porque Para mim Todo mundo Era figurão E eu tinha vergonha Quando me chamavam De jornalista Achava que era Pretensão demais Achava que era A palavra Denotava uma importância Muito maior Do que a que eu tinha Ainda mais Escritor Que tinha um peso Ainda maior O escritor João Que escritor João Baldo Eu não Tinha vergonha De dizer Olha a pretensão Daquele Destalhão Dizer que é escritor Jornalista Escritor Imaginem Aí eu estava na janela E Jorge Veio E Veio falar comigo Apertou Meu Você que é João Baldo Aí eu Fiquei nervosíssimo E ele já conhecia Me conhecia De nome Já tinha lido Os trecos Que eu falei Eu fiquei Aí eu chamei De seu Jorge Coisa que eu fiz Durante algum tempo Mas ele sempre Brigando comigo Até aquele dia Você parece que é Está no exército Uma coisa dessas Você me chamou de seu Jorge De senhor para lá De senhor para lá De senhor para cá Chama de senhor não E aí houve um momento Eu nem sei o que é que eu escrevi Nesse momento Porque eu nunca tinha dado um autógrafo Em minha vida Nem E se eu tinha vergonha de ser chamado De jornalista E de escritor Imagina que vergonha Eu teria Me dê um autógrafo Uma coisa dessas Eu vou lhe dar um autógrafo Como é que eu ia dar um autógrafo Aí Jorge vai E abre o livro No meu conto Diz O autógrafo é aqui Aí rapaz Eu quase não consigo Escrever aqui Foi assim que eu conheci Jorge Amado Que depois foi para a Bahia E mandou me chamar Para aparecer na casa dele Porque ele reunia os amigos Aí reunia um bando de gente Porque entrava peneta Tudo quanto era canto Visitante da Bahia Para a casa de Jorge Nos domingos Nos fins de semana Geralmente era domingo A partir de umas 11 horas Meio dia Entrava Era uma boca livre Fenomenal E aí os amigos se reuniam lá Era uma farra E eu frequentei essa varanda De Jorge Amado Muito tempo Eu concebi Vivo o povo Ainda em Portugal Aí cheguei aqui Depois da volta De Portugal Passei uma temporada No Rio Comecei a escrever no Rio E continuei E fiz praticamente Toda em Itaparica Porque saí daqui Do Rio E fui morar em Itaparica O Suízo do Lagarto Foi sério E eu não gostei Não gostei da adaptação Eu não dou muita importância Esse negócio de Quer dizer Claro que eu dou importância No sentido que eu não dou importância A obra de Hermano Pena O Sargento Getúlio O filme Não é isso Eu não dou importância Como parte do meu trabalho Para mim é um filme de Hermano Eu não tenho E o mérito é de Hermano Aquilo é um filme É outra linguagem É outra coisa Não fui eu que escrevi aquele negócio Quem fez foi ele E os atores Enfim Quem faz um filme Eu acho que é a única coisa Que eu realmente tenho É a adaptação A Sargento Getúlio Setembro não tem sentido Escrevendo esse livro Escrevia em casa Escrevia na redação Eu achava Eu não precisava escrever na redação Mas eu queria curtir Escrever na redação Eu fazia Era um papel Que eu estava fazendo A gente via filmes americanos Essas coisas Então eu queria dizer Com simplicidade Enquanto resolvia Problemas na redação E dava uma ordem qualquer Eu disse Espera aí que eu estou escrevendo aqui Um capítulo Do que seria mais tarde O grande romance Ganhador do Prêmio Nobel Tal e tal Entendeu? Essas fantasias De jovens escrevendo Aí ficava pensando No dia que fizeram um filme Sobre a minha vida Aí mostraram Eu escrevendo aqui na redação E aí fingindo mais dificuldade Do que eu tinha de vida Sabe como é? Pô Em cima agora Para ter que fechar essa página Essas coisas Besteira de adolescente De rapazinho Eu não sei onde eu estava Com o Jorge Mas eu estava enchendo Uma ficha qualquer Onde tinha profissão Isso tem muitos anos E aí ia botando jornalista Ele dizia Bota escritor Tira isso daí Risca essa merda Bota escritor Aí dessa época em diante Eu botava escritor Budei para botar escritor Várias coisas desse tipo Esse negócio Tira essa merda É um comando Que eu recebi De amigos meus E foram assim Agora me lembrei de outro Quando eu estava escrevendo O Setembro Não Tem Sentido Glauber me fez Não morava mais na Bahia Eu já era casado Glauber me fez Uma dessas visitas Que ele fazia Ele ia sempre Às vezes ficava até Hospedado comigo Mas nessa época não Ele me fez Uma dessas visitas Que ele fazia Quando ia à Bahia Para ver o que tem Na gaveta Não sei o que Aí nessa época Eu estava lendo O Vermelho e o Negro De Estandau Então o Vermelho e o Negro Tem uma epígrafezinha Para cada capítulo Eu não sei porque Achei uma boa Achei chique E aí comecei a botar As epígrafas Pernósticas Em cada capítulo Do Vivo Povo Aí Glauber Olhou assim Aí elogiou Com aquelas hipérboles Todas Agora tira essa merda Essas epígrafas Isso não é merda Para que essa merda E eu olhei Fiquei com a vergonha Imediatamente Fiquei com a vergonha E eu digo Ih, realmente É uma besteira Bota essas epígrafas E peguei alergia De epígrafas Até hoje Não bota epígrafas De ninguém Só bota minhas Todo mundo tem um dor Qualquer E aí E eu acho Que o grande pecado Que o sujeito Pode cometer É trair seu dom Eu digo Trair seu dom Por exemplo Eu conheci Um dos maiores atores Eu não vou Dizer quem é Porque Os parentes dele Podem não gostar E eu não quero Ofender ninguém Mas um dos maiores atores Que eu já conheci Um ator extraordinário Nunca Tem sempre Na mesma pessoa A vocação E o talento É um drama É um drama terrível Essa dicotomia Existe em muita gente Existe gente Que é terrivelmente Vocacionada Que tem uma vocação Sacerdotal Para determinada coisa Mas não tem nenhum talento Terrível Nós conhecemos esse caso E existe O contrário O talento Sem vocação Eu conheço Muita gente Que sabe Que seria Grande desenhista Grande músico Mas se limita A tocar um piano De ouvido Numa festinha Ou acompanhar A namorada Com o violão E largar para lá Não quer saber De estudar É uma coisa terrível Porque você tem que apostar Naquilo que você acredita Que é seu talento E você pode perder A aposta A pessoa pode perder Porque a vocação Engana A vocação Convence Que você tem talento A vocação É tão Tão ardente E tão cega Que ela não vê A reprovação Ela só vê A aprovação É meu trabalho Agora já é Porque eu já vou Entrar no setentinha Se eu fosse Se tivesse No serviço público Eu estava entrando Na compulsória E se tivesse Outras atividades Eu vejo aí Gente aposentada Fulano de tal Aposentado Cento com cinquenta E poucos anos Eu já vou Ingressar no setentinha Ah lá Já ingressei No septuagésimo Ano da minha vida Porque estou com sessenta e nove Então Já não tenho Inclusive A mesma energia Que eu tinha Nesse tempo Que eu fazia Duzentas coisas por dia Eu escrevo Para o Globo Para o Estadão E para outros jornais Mas aí já são Eles que negociam E eu não sei direito O que outros jornais Mas escrevo Uma crônica Semanal E estou escrevendo Num ritmo Quando eu estou Fazendo romance Não Quando eu estou fazendo romance Eu tenho que manter uma rotina Então eu mantenho Uma cota de produção Que antigamente Eram três laudas por dia Mas é todo cheio de macetes Tem uma opção Mas agora É feita por causa Das novidades eletrônicas Ninguém usa mais Mácaras de escrever Então eu escrevo Eu Com uns amigos Eu não me lembro Com quem foi Que eu comecei a inventar Essa maluquice Mas nós achamos Não sei como Informações Sobre o número De palavras Que vários escritores Escreviam por dia Então E aí fizemos medidas Com isso Por exemplo Um wolf Uma Virginia wolf É uma hora e toda São mil e duzentas Palavras por dia Mil e duzentas Mais mil e duzentas É Um 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 grand green Um grand green É maneiro Porque são Quinhentas palavras Por dia É Eu fiquei num Conrad Um Joseph Conrad Que são oitocentas Então eu me obrigo A escrever um conrad Pelo menos por dia Antigamente Eu não ia ser laudas Hoje Se eu tiver escrevendo Um romance Eu tenho que produzir Meu conrad Mesmo que no dia seguinte Eu jogue fora Cristóvão Teza Escritor catarinense Autor do premiado O Filho Eterno É o entrevistado De nosso próximo programa O escritor é sempre Um sujeito inadequado Ele não tem lugar Por isso que ele escreve Sempre fui muito crítico Comigo mesmo E isso me fez bem Como escritor Eu acho que foi Uma maneira De você não embarcar Em canoa furada O caso único Da literatura brasileira É que tem um pós-fácil Que fala mal do livro Sabe Ainda bem que era pós-fácil Que se fosse na frente O sujeito não comprava o livro Porque eu era Para trás Depois Pois é O sujeito não comprava o livro 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 O sujeito não comprava o livro